É isso foi Sertanejados, estou aqui mais uma vez trazendo as novidades do casal mais famoso do sertanejo, Gustavo Lima e Andressa Suíta. Então já deixa o like no vídeo que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda para ficar sempre por dentro das novidades. O embaixador postou partindo para os shows e escreveu na legenda Apenas celebrar e agradecer partiu mais uma semana de shows. O cantor faz show em Capelinha, Minas Gerais nesta noite de sexta-feira. E Andressa Suíta também passou ali na publicação do marido e comentou com um coraçãozinho e umas mãozinhas rezando ali, né? Para proteger o maridão nessas viagens que ele faz pelo país. O cantor falou com os fãs e também Andressa Suíta disse que está apaixonada. Confira aí como foi e deixe sua opinião nos comentários. Fala aí galerinha, beleza? Acabei de chegar aqui em Capelinha, Minas Gerais. Ingressos esgotados por aqui hoje. Vai ser uma plancada daquele jeito. Amanhã a gente está em Recife, matando a saudade e voltando a Recife. Amanhã no Classic Hall, repertório atualizadíssimo. Vai ter hora para começar, mas não vai ter hora para acabar com todos os shows do embaixador. Daquele jeito que a gente gosta. Então congrate a Recife, amanhã é nóis. Estou muito apaixonada pelo meu presente. Olha isso, gente. Melissa e Marc Jacobs. Vamos lá. Mais a minha cara impossível. Estava louca atrás desse sapato. Olha que lindo, gente. Pensa no conforto para viajar. Amei. Quero todas as cores, viu, Paula? Tchau. Tchau.